Reparem, corte de cena, ponta, ponta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos um passo torto em cena Não vou dormir, já vi, tô nessa Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Deixe a ver no risco Então fica à vontade Me lenta, me mata De cara e coragem Só falta esse seu humor E põe os pés nessa viagem Eu já deitei no seu sorriso Só você não sabe Deixe a ver no risco Então fica à vontade Me lenta, me mata De cara e coragem Só falta esse seu humor E põe os pés nessa viagem